E aí, tudo bem? Bom, o assunto hoje é vibrato e eu tenho certeza que esse é um tema que você gosta muito. Apesar que hoje eu não vou ensinar você a fazer vibrato, eu vou ensinar você como funciona o vibrato na música popular pra você fazer sempre aquele vibrato bonito e que tem tudo a ver com o estilo de música que você tá tocando. Pra falar sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o vibrato não é a única forma de expressão. Então, vibrato é um detalhe, vibrato é um adereço, né? É como você tá colocando a roupa e aí você, sei lá, coloca um brinco, coloca uma pulseira e coloca um adereço. O vibrato não é a roupa, a música é a roupa. O vibrato é um adereço, é um adorno, né? Dito isso, a gente tem que entender que existem adornos, existem adereços pra vários tipos de ocasiões diferentes. Tem adereço de festa, tem adereço de um ambiente mais social, tem ambiente em que você não usa nenhum, enfim, tem várias formas de você usar os seus adereços pra completar aí a sua vestimenta. O vibrato é isso. O vibrato, ele é um adorno, ele é um detalhe que você coloca e dependendo de cada estilo de música, você usa ele de uma maneira diferente. Por que que isso é tão importante de você entender? Porque não existe um tipo só de vibrato. Quando a gente fala de vibrato, a gente não fala de uma coisa só, como se fosse o mesmo vibrato pra todos os estilos de música. Cada estilo de música tem o seu jeito de fazer vibrato, tem a sua forma, a sua aplicação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Existem vários tipos de vibrato. São vibratos diferentes pra estilos de músicas diferentes. E eu quero começar dando um exemplo muito claro, pra mim é muito evidente, que parte inclusive da música erudita. Dentro da música erudita você tem vários períodos. Você tem o período clássico, o período barroco, o período romântico, você tem o período da música mais moderna, enfim. Você tem diversos períodos ao longo da história da música, onde o vibrato é e foi aplicado de maneira diferente ao longo de todos esses períodos. Um grande exemplo disso é você comparar, por exemplo, um compositor como Vivaldi e um outro como Camille Sansães. Por exemplo, no segundo movimento do inverno e no cisne, você vai ver que são vibratos completamente diferentes. Aliás, no inverno você quase não tem vibrato. Vou colocar um trechinho dos dois vídeos pra você ver. Enquanto no inverno você quase não tem vibrato nenhum, no cisne você tem vibrato praticamente todas as notas. Dá uma olhada e vê por si mesmo. Música 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 Bom, na música popular a gente também tem vários estilos de vibrato diferentes, e geralmente isso tem a ver com da onde veio a música, da origem daquele estilo. Por exemplo, o Gypsy Jazz é um estilo de jazz dentro do contexto do jazz, ele é um estilo muito peculiar, onde se encaixa muito violino. É por ter muito violino que tem vibrato? Não, não é por isso. Porque na verdade o Gypsy Jazz também é muito característico do violão, e o violão não tem vibrato. Mas o Gypsy Jazz tem a sua origem na música cigana, e a música cigana tem o vibrato sempre muito presente. Você pode ver, por exemplo, em músicas como Chardas, onde você vê um vibrato sempre muito grande, muito largo, e não só o vibrato, mas também aquele portamento, né? Que no jazz a galera chama de slide, mas a gente sabe que isso se chama portamento, onde você faz um glissando de uma nota pra outra. Dentro do estilo tradicional da música cigana, você tem esses elementos, né? E isso naturalmente vem pro jazz também. Outro estilo que tem um pouco de cada um desses elementos é o Blues. Na verdade o Blues tem muitos desses elementos, só que aplicados de maneira diferente. Você vai ter vários glissandos, que aí já tem a característica dos guitarristas, né? Onde eles fazem os bends na corda, eles puxam a corda pra cima. Enfim, tem muitos desses adereços, muitos desses elementos na música do Blues. E o vibrato também. Na verdade, o vibrato no Blues, ele é usado como um efeito pra aquelas pessoas que cantavam com a voz bem carregada de sentimento. O Blues é um estilo de música que carrega muito sentimento. É por isso que ele usa vibrato? Não, não é por isso que ele usa vibrato. Ele usa vibrato porque o jeito que as pessoas cantavam o Blues no início, na sua criação, na sua gênese, tinha muito a ver com isso. Cantavam-se em corais, tem muita influência da música negra e o negro tem uma capacidade de vibrato maravilhosa. Então, vindo desses estilos, a gente tem como consequência o vibrato no violino, o portamento no violino, o glissando no violino. Mas se não fosse esses elementos, logicamente seria cantado, seria tocado de forma diferente. Então, aproveitando esse estilo, dá uma olhadinha em algumas coisas do Blues aí. Então, vamos lá. Agora, o Jazz moderno já é um pouco diferente. Na verdade, o Jazz moderno tem muita influência de outros instrumentos que não violino. O violino, não sei se ele participa tanto assim da gênese do Jazz moderno. Você tem influências de instrumentos como piano, saxofone, trompete e isso faz com que o vibrato seja praticamente inexistente. É o caso de vários estilos musicais onde você tem instrumentos que predominantemente não vibram. O trompete vibra, mas vibra muito pouco. O saxofone pode vibrar, mas muito pouco. O violão e a guitarra praticamente nunca usam, porque é até muito difícil de fazer. O piano nunca vibra. Então, em estilos onde você tem esses instrumentos como precursores, você dificilmente vai ter um vibrato muito carregado. É o caso, por exemplo, da música Autumn Leaves, que não é um Jazz tão moderno assim, é desse século, mas já é um estilo que você percebe que não tem o vibrato tão carregado assim. Então, não faz muito sentido usar muito vibrato no violino, não. Então, basicamente, o que a gente precisa entender a respeito do vibrato é que existem, sim, vibratos diferentes para estilos diferentes de música. Então, não faz sentido a gente trazer o vibrato erudito. E quando eu falo vibrato erudito, nem isso faz sentido, porque dentro da música erudita você também tem vários tipos de vibrato. Mas, basicamente, eu estou falando daquele vibrato romântico bem excessivo, bem largo, que todo mundo acha que é maravilhoso. Ele pode ser maravilhoso para alguns estilos, mas para outros estilos, ele está completamente fora do que o estilo pede. Por exemplo, não faz sentido você usar um vibrato desse romântico bem largo, bem generoso, na bossa nova, no samba, no chorinho. Não faz sentido. Por quê? Porque os principais instrumentos que originaram esse estilo, de onde esse estilo saiu, nenhum deles vibra. O bandolinho, o cavaquinho, o violão, não são instrumentos que vibram. A flauta vibra, se vibra, vibra muito pouco. E os próprios intérpretes, os cantores desses estilos de música, também não vibravam quando cantavam. Então, não faz muito sentido a gente ter um respeito tão grande pelo tipo de vibrato e tipo de interpretação na música erudita e se lascar para quando fala de música popular. Porque na música popular também, a gente também tem muito claro essas influências, né? Esses intérpretes que foram marcantes para determinados estilos. Então, você não vai ver, por exemplo, o Tom Jobim cantando... Com um vibrato... Não vai. Aliás, ele nem segura tanto essas notas. Não faz nem sentido você prolongar essas notas desse jeito. Procurando tanta explosão de som, tanta projeção de som. Na verdade, você vai escutar o Tom Jobim cantando frases curtas e com quase... Se é algum vibrato, quase nada, né? E o que a gente precisa entender é que não é exatamente o vibrato que faz a música ser bonita. Vibrato é uma das formas de interpretar, uma das partes da interpretação. Mas o violinista tem muito esse conceito de que a música sem vibrato é feia. E não necessariamente. A gente viu, por exemplo, uma música do Vivaldi, uma composição de Vivaldi, né? Um trecho de uma peça de Vivaldi onde a violinista quase não usa vibrato. E se você achou feio, eu sinto muito. Mas aquilo lá é maravilhoso, né? E não tem o vibrato tão generoso quanto a gente geralmente acha que precisa ter. Então, quando você tiver pra tocar uma música, uma música popular, procura dar uma ouvida no estilo. Escuta o que o cantor faz. Escuta o que os intérpretes fazem. Pra você não ficar tão fora da realidade como a gente geralmente fica quando a gente não busca essas referências. Se você vai tocar Ed Sheeran, por exemplo, é completamente diferente de tocar Andrea Bocelli. Embora eles tenham gravado uma música juntos, né? Eles gravaram recentemente uma música juntos e ficou maravilhosa. Mas fica claro que um é um cantor erudito e outro é um cantor popular. Então, se você quer entrar de cabeça, se você quer vestir a carapuça de músico popular, é importante que você entenda as nuances da música popular. Então, a gente não precisa tocar... Né? Não precisa disso, né? Até porque o cantor, o Ed Sheeran, não canta assim. Né? Ele canta... Com o vibrato no final da nota, bem discreto ainda. É. Então, ele usa vibrato? Talvez use um pouco, mas ele não usa com a largura que a gente tem na mão, né? Ele usa um vibrato um pouco mais modesto e talvez um pouco mais no final da nota. Então, esse é o estilo desse cantor. Isso faz sentido dentro daquilo que a gente escuta. É a mesma coisa com Steve Wonder, é a mesma coisa com Michael Jackson, sei lá. É a mesma coisa com qualquer intérprete de determinados estilos. Então, se você for escutar os clássicos do jazz, os clássicos do blues, se você for escutar Aretha Franklin, por exemplo, talvez você encontre ali algum vibrato um pouquinho mais generoso. Agora, nos cantores e nas cantoras mais modernos, dificilmente você vai achar um vibrato tão largo e que preencha tanto tempo na mesma nota. Então, não faz sentido a gente fazer todo o vibrato do mesmo jeito. Então, basicamente, esse vídeo é pra te explicar um pouco disso. É que dentro da música popular, a gente também tem estilos de vibrato diferentes, assim como na música erudita. E é importante a gente ouvir isso pra gente se encaixar nos estilos. Então, quer tocar a música popular bem tocada? E quer ter um vibrato bonito e que faça sentido na música popular? Presta atenção nesses detalhes que, com certeza, a sua música nunca mais vai ser a mesma.